Fala meu povo, ae finalmente a quarta temporada de The Last Kingdom está virando a esquina para chegar nas nossas vidas. Eita aí é nesse momento que você tem que tirar o dinamarquete dentro de você e botar pra fora. Botar pra guerra, como prometido cá estamos nós para falar da quarta temporada, para falar de tudo que a gente gosta nesse universo maravilhoso criado por Bernard Cornwell nas crônicas saxônicas e levadas para a televisão com a série The Last Kingdom. Esse vídeo serve para a gente fazer um recap das três primeiras temporadas, relembrar os acontecimentos principais das temporadas, prestarmos todos prontos, ponta de agulha para a quarta temporada e serve também para outra coisa, Pana Mendes. Serve para eu mostrar os meus dotes de conhecimento dinamarquês. Gente, eu sou muito fã. Serve para eu me achar um pouco? Serve para eu me achar um pouco porque eu sou muito fã, eu li todos os livros, quase todos, falta o último. Tá. Mas eu li, tudo isso que está acontecendo na série eu já li nos livros, eu sou muito fã do Bernard Cornwell. Eu estive presente na Bienal do Livro quando ele esteve aqui em 2012. Então eu vi o escritor, eu sou realmente assim, fã da história, fã do escritor, fã do Woodridge e de todo mundo. Tá, mas o que eu ia falar da segunda coisa que esse vídeo serve é outra coisa. Não é para falar de mim não? É uma terceira coisa. Ah, eu pensei que era só para falar de mim. É uma terceira coisa. Domingo, dia 26 de abril, estreia a quarta temporada de The Last Kingdom na Netflix. E a gente vai fazer uma maratoxinha com vocês. Quem está aqui há muito tempo no canal sabe como funciona a maratoxinha. Mas se você chegou há pouco tempo, calma que eu vou te explicar. Boa. Maratoxinha é o seguinte, a Netflix coloca a série, a temporada de uma série no catálogo dela às quatro horas da manhã. E aí, o que a gente faz? Um vídeo para cada episódio comentando toda a trajetória da temporada. A gente dá uma novelizada na Netflix porque a gente não está tendo maturidade para ficar guardando informação de dez episódios para depois, do nada, gravar um vídeo tentando lembrar das coisas. Então, a gente vai fazendo um vídeo por episódio, curtindo a jornada e a trajetória com vocês. Até para estender um pouquinho a experiência da maratona. Boa. Então, a partir das cinco horas da manhã, teremos vídeo aqui no canal de duas em duas horas comentando todos os episódios da quarta temporada de The Last Kingdom. Tu não cansa, não? Tu não cansa, não? O que você está me olhando assim? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, não sou obrigada? Bora. Vai ser cinco horas da manhã, sim. Chega quatro horas da manhã, o povo não vai acordar cedo no domingo para ver a série? É. Tem gente que vai acordar para ver Globo Rural. Ainda tem Globo Rural? Sei lá. Eu acordo no mesmo horário que você. Você me mandou essa pergunta a essa altura do campeonato. Tem dessa confusão. Porque lembra que quem acordava cedo, há alguns anos atrás, era para ver Globo Rural no domingo? Nossa, é. Era isso, não era? Agora é para ver The Last Kingdom. Melhoramos um pouco o mundo, não é bem? Apesar de que ainda precisamos dar uma prestada de atenção no que fala no Globo Rural. Para proteger a nossa vida. Mas vamos falar de The Last Kingdom. A série é baseada num livro, então numa série de livros... Como é que a gente sai de The Last Kingdom para Globo Rural, cara? Do Bernard Cornwell. Yeah. E o livro conta a história de Uthra, de filho de Uthra, de neto de Uthra, de Bebemburg, que é o moleque, o mulacote, que nasceu viking, foi... não, nasceu saxão e foi criado por uma família viking. Isso. E aí ele fala, meus direitos! E vai em busca da sua própria história. Que é Bebemburg. Bebemburg. Então, se você reparar, a gente vai passar por todas as três temporadas. Mas tem um arco que costuma se repetir. É, o Uthra é de muito confiante, muito poderoso, e aí ele entra numa aventura, aí ele perde tudo. Não, ele começa a vencer. Aí ele perde tudo, aí ele tem um plano de reviravolta, esse plano dá meio certo, e aí, cara, ele se prende a toda esperança, o fiozinho de esperança que resta para vencer no final. E aí ele fica poderoso de novo, para na próxima temporada, ele está super poderoso e confiante. Eu acho que a história é muito isso, sabe? Não é uma existência épica de um guerreiro numa grande guerra. É uma existência épica dele com ele mesmo, com os demônios pessoais dele o tempo inteiro. Porque ele pode ter um coração dividido. Ele é tipo Romeo e Julieta num só, sabe? Porque ele ama muito os saxãos, afinal de contas é a origem dele. E ele ama muito os vikings também, porque afinal de contas foi a família dele, desde que ele era criança. Então, e tem um ponto, alguns pontos na verdade, principais dessa história. A frase do Udred é que o destino é inexorável. Isso. E nos livros, ele velhinho contando a história, relembrando da história dele. Ele que conta a história dele. É, ele está como um monge, não, ele foi monge. Ele está velhinho, aí os filhos já tomaram o Bebembug e conta por ele. E ele está como um monge em Bebembug. Velhinho. E aí, como os cristãos, eles proíbem muitas coisas dele, ele começa a relembrar. É tipo um adeus. É tipo a sua vida passar na frente dos seus olhos. É isso que ele está fazendo. Só que a gente vê em 300 livros isso. É, e aí como a gente está vendo a vida dele em fragmentos, a gente sabe que ele vai chegar ali. Ele vai tomar Bebembug, ele vai ficar feliz. Você sabe como termina. Na série, o Alexander, que interpreta o Udred, ele fala muito The Destiny's All. Ele fala assim, e eles colocam na legenda o destino é tudo. Mas Pandamente se incomoda desde o dia 1. É inexorável. Porque é inexorável e não tudo. Então, galera, fã dos livros, venham se incomodar com Pandamente. Eu queria só fazer um adendo antes da gente falar de cada uma das temporadas. A primeira temporada de The Last Kingdom foi produzida pelo History Channel. Única e exclusivamente pelo History Channel. O orçamento era mais baixo. Eles se atentaram muito mais a fatos históricos do que a história fantasiosa do Udred em si. Então, existe alguma complicação ali entre fãs e History Channel, considerando a primeira temporada. Não foi uma temporada que agradou todo mundo, que conquistou muito público. Não, né? A segunda temporada teve coprodução da Netflix, então foi um orçamento dividido. E aí a gente já viu um pouquinho mais de aprofundamento na história dos livros, um pouquinho mais de cuidado com alguns personagens, contratação de novos atores que já tinham certa relevância no mercado e tudo mais. Na terceira temporada, foi quando efetivamente a série ficou 100% nas mãos da Netflix. E aí o orçamento foi lá nas cucuias. Aí a gente teve uma galera chegando, teve bruxa, feitiçaria, maquiagem maneira. Aí o negócio ficou inexorável. Você vê que os vikings só melhoram, né? Só melhoram. Porque na primeira temporada todos os vikings têm a mesma cor de roupa. Tudo vermelho. Agora não, agora mistura. Agora é uma mistura. Quando começa a batalha, tu não sabe quem tá do teu lado. É, mas o que eu acho legal da diferença, principalmente da primeira pra terceira temporada, é um elemento que pra quem é fã de história dos vikings, faz toda a diferença. Que é a parede de escudos. Eita. Os escudos e a parede de escudos da primeira temporada, dá tristeza de olhar aquilo. Você olha e fala, ô... Parece que eles acabaram de cortar a madeira, sabe? Aquela madeira limpa. Você olha e fica, ô amigo, você podia ter pedido ajuda. Olha como é que tá o escudo. Vou te mostrar aqui, ó. Olha como é que tá o escudo da próxima temporada. Tá enfergujado. Olha o cabelo do útero, de como é que tá. As imagens de divulgação pra quarta temporada. A parede de escudos da terceira temporada já é sensacional, assim. Os escudos melhoraram, os armamentos melhoraram. Agora, pra quarta temporada, o marketing da Netflix tá incrível. Os atores estão super engajados. As contas do Twitter e do Instagram ficam bombando de teaser e fotos e tudo mais. Isso me traz uma felicidade. Eu acho que agora eles encontraram o espaço deles, o caminho deles e a linguagem deles com o público. Isso é muito bom. Principalmente aproveitando uma lacuna deixada por Game of Thrones e por Vikings que termina esse ano. Então eu acho que agora eles encontraram ali o rumo deles. Coisas que faltam em The Last Kingdom que eu espero ver nessa temporada. Falar mais sobre o bafo de serpente, que é a espada do Udras. Isso é o final, isso que você espera. Vamos no rolê da expectativa. Tudo bem que eu pensei em várias coisas agora e resolvi passar a primeira temporada. A sinopse da primeira temporada é a seguinte. Em 872, quando os anglo-saxões são atacados pelos vikings, Udras, interpretado por Alexander Draymond. Para de puxar o saco dele. Nascido saxão, mas criado por vikings. Tem a lealdade posta à prova, enquanto tenta reivindicar seu direito como primogênito e criar uma nova nação. Então é basicamente ele confuso com o que está acontecendo, falando Gente, quem eu amo mais? Por que eu tenho que amar alguém mais? Ó céus! Ó vida! Ó azar! Sendo lindo. Nas paisagens lindas da Inglaterra. É ali tomando banho de rio. Ele é lindo de cota de malha mesmo. Ele é lindo pronto pra guerra. Fedorento. Não preciso chegar tanto. Mas ele é lindo pronto pra treta. Gosto dele assim. Então, o mais importante da primeira temporada é realmente ver essa divisão do pensamento do Udred, né? Porque ele ama a cultura dinamarquesa, né? Sim. Danesa, como ele fala. Ele admira, né? Não, ele ama. Ele queria nascer dinamarquês. Tá bom. Só que ele nasceu saxão. Saxão. E ele tem direito a um lugar onde o tio dele usurpou. Sim. Porque o tio dele expulsou ele das terras dele. E aí ele, tipo, tá abandonado. Só que ele carrega a pedra de âmbar, que é o símbolo da casa dele. Sim. Passado de geração pra geração pra quem é o Lorde. E ele carrega essa pedra na espada, que é a bafo de serpente. Ele se vê, no meio dessa história, num momento político muito importante pro que viria a ser a Inglaterra. Porque tá todo mundo cogitando a ideia de unir tudo contra essas invasões. Porque separados eles não conseguem, já que os dinamarquês são muito fortes. Então, ele ajuda Alfredo a se tornar rei. Meu melhor personagem, gente. E o Alfredo inicia a campanha política de união da Mércia com o Essex, com a Anglia Ocidental. Que é mais ou menos uma história que a gente já viu em vários conteúdos. Essa questão da união de todas as regiões da Inglaterra e tudo mais. Mas assim, pra mim, o mais relevante de Alfredo é que ele é taurino, nascido em 23 de abril e só isso importa na minha vida. E ele é intolerante à glúten e lactose. Ele sou eu vivendo com o Uhtred, entendeu? Sem poder casar com o Uhtred, ele entra em depressão. É isso que acontece com o Alfredo. Porque ele é apaixonado pelo Uhtred, não é? Existe um amor ali. Existe, existe um amor. Existe um amor fraternal, sim. Aquela relação ali é muito, muito profunda. É porque um é o que o outro não é. Sim. Eles se complementam muito. Eles se completam. Ai, gente. Eles são muito poderosos juntos, mesmo assim, imbatíveis. Imbatíveis. E é uma história criada com tanta parada. Porque assim, quem estava escrevendo as histórias naquela época, não se escrevia história, eram os monges. Então os monges retratam somente a história do Alfredo. Sim. Inclusive essa é uma curiosidade muito legal pra quem gosta desse tipo de conteúdo, tipo da série Vikings ou então de The Last Kingdom. É que todas as sagas nórdicas existem por conta de outras culturas invadidas pelos nórdicos. Sim. Eles não escreviam a própria história. Eles não registravam nada. É. Do jeito que eles são na série, de... Ih, tem um povoado ali. Quando tu olha pro lado, eles já estão lá... Porque é isso que eles fazem mesmo. Aí os outros povos, geralmente conquistados e destruídos e dizimados, registravam as histórias. Então ele... O que o Alfredo fazia ali era muito fora da curva, porque ele tava realmente registrando a história dele. Afinal de contas, ele era uma pessoa preocupada com isso. Mas falando pelos olhos e pelo ponto de vista dele, sempre glorificando a existência dele mesmo. Sim. Porque ele era um rei. É. Então ele tem que se enaltecer mesmo. Porque é taurino, né? Agora eles falam de nos enaltecer. Mas basicamente é isso. Tipo, existe um Lorde viking muito forte, um Earl. E aí o Uthred ajuda o Alfredo e o Alfredo ajuda o Uthred e aí eles unem tudo e derrotam esse líder dinamarquês. É, porque acaba que o Uthred não é enaltecido por nenhum dos lados, sabe? Tipo, os ingleses acham o Alfredo louco por confiar nele e os saxons, os daneses, eu confundo todo mundo, gente. Os daneses, daneses, né? Acham o Alfredo, o Uthred louco também e não confiam nele porque ele tá do lado dos saxons. Então ele fica tipo, gente, eu não tenho espaço no mundo mesmo. É aquela parada, né? Ele é dinamarquês demais para o saxão e bretão demais para os dinamarqueses. Tá vendo? Cada hora brota um termo novo. Enfim. Mas o que eu gosto muito nessa história e principalmente na introdução dessa história que é a primeira temporada, além dos cenários que são maravilhosos e dessa trajetória que meio que mostra para a gente como que se inicia a relação dos dois, do Alfredo e do Uthred, é que eles já mostram todos os elementos que a gente precisa ter. Sim. Guerras incessantemente, conquistas incessantemente, brigas entre reis de todas as regiões, tipo o Essex, Nortumbria, tá todo mundo cagado, tá todo mundo zoado brigando sempre entre si. Aham. Briga entre os Urls, de todos os, cara, eles brigam entre si direto, eles, sabe, atacam irmão do outro e se matam e bebem e estão rindo, daqui a pouco estão se matando, eles não decidem o que eles querem da vida. E no meio disso tudo, uma feitiçaria muito grande. Percebeu que iluminou quando você falou feitiçaria? Uma feitiçaria, quase que um duelo de crenças que existe também entre os dois lados, porque do lado saxão, você tem uma religião muito poderosa e muito dominadora, que é a cristã. O próprio Alfredo é muito, muito religioso. Muito, é, ele é fervoroso. E ele obrigava todo mundo a se converter, tipo, existia uma política. A esposa dele é muito fervorosa. E a igreja dedicou totalmente ao reinado do Alfredo, porque ela abriu espaço ali no... Ela tinha espaço e ele tinha espaço, então ele era meio que retroalimentado ali. E do outro lado, você tem muitos deuses, muitas crenças, maldições, dedo na cara, falando se você não fizer isso, você vai morrer, eu vou morrer. E o cara vai pra guerra falando, eu preciso fazer isso, não vou morrer, eu preciso fazer isso, não, tipo, fica bloqueado mesmo, sabe? O próprio Uhtred, ele carrega um martelo de Thor no peito, né? Pois é, então, existe um duelo muito bom de culturas nessa série que é muito gostoso de ver. A segunda temporada tem a seguinte sinopse. The Last Kingdom, com o auxílio do guerreiro Uhtred, o rei Alfredo, interpretado por David Dawson, continua desempenhando seu papel no nascimento de uma nação. Que é essa união de todos os reinos e tudo mais. Enquanto isso, Uhtred busca vingança pela morte de seu pai e pela perda de suas terras ancestrais. Antes de falar de Bibbenburg, eu queria falar sobre a família dele, né? Que é meio que... É uma sinopse realmente pra você entrar na segunda temporada, mas essa é a sinopse da primeira também, se você pensar. É, traz só mais alguns elementos pra galera se desdobrar. Mas assim, tem um elemento muito importante que a gente conhece na primeira temporada e não sabe como vai acontecer quando você não conhece os livros, que são os irmãos do Uhtred por parte da Neza. Isso, isso. A família que o criou, tinha o grande senhor, que era o Ragna, não era? É. E aí você tem o filhote Ragna. É, porque o primeiro filho é sempre Ragna, né? E aí é todo mundo Ragna depois também, no caso. O primeiro filho do Ragna vai ser Ragna. E a menina, qual o nome dela? Hum, caramba, agora tu me pegou. Não lembra o nome dele. Tem a Ilda, que é a freira. Não, é a freira, a Ilda. Hum... Hum, eu não vou lembrar agora, Cris. Enfim, tem a irmãzinha dele também. Sim. E aí ele... Ai, tem padre biboca. Bioca, na verdade. Ele, eu chamo ele de biboca desde sempre. Mas existe essa relação familiar que o Uhtred tem com esses irmãos, que é muito bonita de se ver. Porque realmente, assim, o povo viking, de um modo geral, eles têm esse negócio pelo sangue, sabe? De lutar por eles mesmos e proteger a honra da família. Eles são assim. E eles matam. Se eles se sentem desonrados de qualquer forma, eles só matam. Não tem conversa. Não tem, tipo, vamos conversar e tentar se entender. Eles só matam mesmo. Exatamente. E o Ragnar na segunda temporada... O Ragnar não. O Uhtred na segunda temporada, ele se vê muito nesse impasse. De traição, né? Muito sério. É. De dar as costas pra sua família original para seguir o rei Alfredo cegamente. Ou defender como um danês a sua família, independente contra quem é a luta. Porque é assim que eles agem, né? Então, muitos personagens são batidos a tecla. Tipo, a Hilda é um personagem que aparece muito. Ela é incrível. E nos livros, ela dá um crucifixo pra ele e ele coloca no cabo da espada o crucifixo. Então, ele realmente mostra como o Uhtred está dividido ali. Porque tem muitas pessoas que ele admira, que ele ama, que está do lado dos dinamarqueses e do lado dos saxões. E ele está no meio. Só que o tempo todo, ele tem que escolher um lado pra lutar. E os dois lados se traem o tempo inteiro, né? Então, ele fica nesse impasse. Esse impasse que dá a graça da parada. Nessa temporada também, a filha do Alfredo é sequestrada por dois irmãos dinamarqueses. Que é o Eric e o Siegfried. E o Eric se apaixona. Ou é o Siegfried. Um dos irmãos se apaixona pela filha do Alfredo. E ela também se apaixona por ele. E quando o Uhtred salva ela, o cara ajuda o dinamarquês. Porque ele quer o amor dele. E ele é o primeiro a entender o Uhtred. Só que ele morre. É. Mas é uma boa história. Eu vou te dizer que é muito legal você perceber que esse mix de cultura que aconteceu nesse período das invasões dinamarquesas foram muito importantes pra construção da Inglaterra. Pra eles mesmos entenderem quem eles são. Por exemplo, esses dois irmãos dinamarqueses, eles tomaram Londres. E Londres era a única cidade daquele reino, né? Que era romana ainda. Hoje Londres é a capital, né? E aí, tipo, olha a importância dessa construção. Existiu, pois é. Por que foi tão importante Londres no passar da história, né? Mas eu gosto muito da segunda temporada porque ela amplia mais as relações. Ela sai um pouquinho do universo do Uhtred, o que tem na cabeça dele, e o universo do Alfredo, o que tem na cabeça dele. E traz novos personagens com opinião. O Uhtred tem um embate com o irmão dele, com o Ragna, que é muito legal também. Discussões boas, dedo na cara, verdades são ditas. E ele não esquece Bebemburg em momento nenhum. Toda hora fica aquele bullet subindo, assim, falando Bebemburg, Uhtred. Ele fica, ah, Bebemburg, o que eu faço agora? Então é uma temporada muito boa. E eu queria falar um pouquinho sobre a família do Uhtred também. Porque ele é uma pessoa que tem muitas esposas, né, Pandamente? Morre, né? Pandamente fica me dando spoiler, gente. Pandamente é, tipo, essa é qual esposa? E depois eu fico, oi? Eu não sabia que tinha mais uma esposa. Pandamente estraga experiências. Tudo bom? Pode falar da família de Uhtred. Quantos filhos ele tem, Pandamente? Muitos. Nossa. E é engraçado. Não, mas é muitos. Mas, assim, é porque a história do livro se mistura na minha cabeça com a história que a gente está vendo. Ah, bem-vindo. Entendeu? É. É isso que acontece. E aí diversas, tipo, essa pergunta pode gerar uma sequência de spoiler tão gigantesca. Então não fala, porque você estraga experiência mesmo. Porque assim como o Ragnar é filho de Ragnar, que é filho de Ragnar, que é filho de Ragnar. O Uhtred é filho de Uhtred. O Uhtred é filho de Uhtred. Mas o Uhtred não era o primeiro filho do Uhtred pai, dono de Bimeburg. Ele era o segundo. O nome dele natural era Osbert. Tá. E aí quando o irmão dele mais velho morre na batalha contra o dinamarquês, o pai volta da batalha e fala assim, agora você não é mais Ohtred, você é Uhtred. Ah, tá, você é que lute. Para. Mas isso pra ele foi uma honra. É, porque ele vira o sucessor. Exato. Cara, mas é isso. O Uhtred tem toda uma vida de maldições, de esposas, de muitas cenas calientes e muitos filhos. Pra gente contar a história aí mais pra frente. É, e mais pra frente os seus filhos crescem. Isso que é legal. É, e dão trabalho. Na terceira temporada já tem filho dando trabalho. Já tem filho dando dor de cabeça. Vamos pra terceira temporada. Com a saúde do rei Alfredo enfraquecida, o sonho dele de uma Inglaterra unida também perde forças. O Uhtred, por sua vez, decide assumir o comando da missão e enfrentar uma nova ameaça, Sigrid, o senhor da guerra dinamarquês. Enquanto isso, uma traição mortal ameaça dividir o exército de Ragnar. É. Cara, nessa temporada, a gente conhece o melhor personagem. Primeiro que tem a Atelflaed. A Atelflaed é a filha. É a filha do Alfredo. Não, é a menina. A feiticeira. Qual o nome dela? Ah, tem por aqui. Vamos lá. A gente tá vendo assim, não. A galera tá vendo com a gente, né? Não, eu queria falar do amigo dele. Qual o nome do amigo dele? Do Uhtred. Ah, tem dez episódios essa temporada. Tem. As outras tem oito. A próxima tem dez também. A quarta temporada. Eu quero saber o nome do amigo dele. Aquele que a gente amou, que tem a dublagem de carioca. Esse aqui, ó. Esse aqui é do episódio cinco. É, ele tem dublagem de carioca, sabe? É algum carioca que dubla ele. E é sensacional a dublagem dele. E ele é muito malandrioso, porque ele chega e fala Pô, o Uhtred, acima de mim, parceiro. Aí eu fico... Ele é muito carioca do rolê. Mas nessa temporada... Primeiro que tem muito... Skade. Skade. A feiticeira Skade. Ah, ela é sensacional. A maquiagem dela é incrível. E ela é incrível. Ela tem um risco aqui no meio da casa. Eu adorei essa personagem. E eles precisavam botar uma loura, porque Laguerta tava fazendo muito sucesso em Wagner. Aí eles falaram... Mas é de dar uma pesquisa, gente. Mas não importa. Eles falaram, a gente precisa de uma loura pra chamar atenção. Aí botou essa mulher aí na série. Eu percebi essa estratégia de marketing aí da loura. Mas... O que eu quero dizer é que essa terceira temporada, a Netflix arrasou no dinheiro. Porque o figurino de todo mundo mudou. Eles fizeram tipo Edna Moda, entendeu? Botou Edna Moda... Mudou o figurino de todo mundo. Gente, temos dinheiro. E aí mudou 100%. Assim, tipo... O próprio Bioca, o padre, ganhou também uma roupa que eu fiquei... Ô Bioca, você foi num banho de shopping. Então, o Udred enfrenta um desamarquês chamado Cabelo de Sangue. É o Sigrid, né? Não, o Sigrid era o da temporada anterior, só que ele tá vivo. Ele matou o próprio irmão. Ué, mas aí a sinopse da terceira temporada fala do que a terceira temporada anterior? Não, porque o cara tá vivo. É errado isso aí em Netflix. O cara tá vivo. O que que acontece? Esse cara tá vivo e tá pra voltar. Ele foi... Ele foi embora. E ele tá pra voltar. O que que tinha acontecido? Eu desliguei o microfone com o dedo sem querer. Pode falar. Aí, quando ele... Há quanto tempo tá dizendo? Não, eu bati o dedo aqui agora. Ah, tá bom. E aí, o que que acontece? No meio desse caminho, chega um novo dinamarquês. Que ele tá vencendo todas as batalhas. Aí o Alfredo chama o Udred e fala assim... Ô Deus, que tal você combater esse tal Cabelo de Sangue? E ele já não queria, né? E sabe por que Cabelo de Sangue? Ele já tava, tipo, não quero mais. Chato, essa relação abusiva. Sabe por que Cabelo de Sangue? No final de cada guerra, ele enfiava os dedos nas vinceiras dos inimigos e fazia assim, ó. Que nojo, né? E não lavava o cabelo. Claro! Esse povo é muito nojento, gente. Mas aí temos o primeiro dinamarquês ruivo, entendeu? Pois é. No fim das contas, sim. Assim que nasceu a linhagem ruiva dos dinamarqueses. Só que o Udred descobre que é a parada da religião, que a gente tá vendo o tempo todo a religião saxã. É muito forte. Aí agora a gente vai ver um pouquinho da religião dinamarquesa. Sim. Porque o Cabelo de Sangue, ele tem uma bruxa que prevê o futuro. É maravilhosa. E aí ele acredita em tudo que ela fala. Sim. Cegamente. E a gente não sabe o ponto que é real dessas previsões. Aham. Porque o Udred também acredita. Então assim, o Udred pensa, se eu tirar a feiticeira dele, ele vai se auto-boicotar. Porque ele não sabe qual o próximo passo que ele vai dar. Sim. E vê exatamente o que acontece. Só que a feiticeira diz que ela não veio pro Cabelo de Sangue vencer. Ela veio pro Udred se tornar o rei. Eles dois juntos, ele seguindo as dicas dela, ele vai vencer tudo. Só que ele tem que se voltar contra o Alfredo. E ele começa a se questionar. Mas essa é a mamata da feiticeira. Se você é uma feiticeira, orientando alguém, utilize a ambição. É sempre a mamata da feiticeira. Você consegue fazer com que a pessoa acredite nas suas previsões se você manipular as ambições dessa pessoa. Porque ela vai se sentir tentada pelas oportunidades que você vai abrir ali no caminho dela, se ela acreditar em você. É. É muito bom. Mas tem muita batalha boa nessa terceira temporada. Tem o rei Eduardo. Sim. O príncipe Eduardo. Nossa, ele cresce muito nessa temporada. Muito. Porque é o momento... O príncipe Eduardo, ele não quer ser uma ferramenta pra unir os reinos. Ele tem propósito. Ele tem paixão. Sim. Ele se apaixona por uma menina. Ele se casa escondido com ela. E tem filhos com essa pessoa. Sim. São os gêmeos. E aí, o rei Alfredo fica desesperado. Porque assim, ele não tá seguindo as paradas. O plano do rei Alfredo. Sabe? Sabe quando o taurino tem um plano? Sei sim. E ele é teimoso? Sei sim. E ele fala assim, você tem que seguir o que eu tô falando porque você tem que seguir o que eu tô falando. Sei sim. Ah, tá. E aí você lida com o filho aquariano que quer fazer o que é da vida dele. Sei sim. Pode continuar. Só que ele consegue. Ele coloca, ele tem alguns acordos com o Eduardo. E aí, o que que acontece? Alfredo tá doente. Sim. Ai, gente, dá uma dó de Alfredo. Fiquei nervosa. Só que, o que que acontece? Eduardo vai ser rei. Sim. Né? Assim que ele morrer. A esposa do Alfredo também é o Cátia. É. E ela é maravilhosa no Instagram. Ela é muito legal. Ela é muito engraçada. É muito diferente. E aí, o Utrid tem um juramento. E o Utrid segue o seu juramento. Ao Alfredo. Ao Alfredo, sim. Quando eu morrer, o plano do Utrid fala, acabou o meu juramento. Posso ir pro Dinamarquete. Vou meter o pé. É, e vou tomar BBB para mim. Aí vem Alfredo. E fala assim, você tem que jurar ao Eduardo. Aí ele fala, não vou jurar. Mas são os juramentos do Utrid que botam corda no pescoço dele mesmo. Mas ele fala, não vou jurar. Não, não adianta. Porque eu vou voltar para BBB, você me pôr meu dedo no BBB, eu quero meu BBB, e você não dá meu BBB. Aí ele fala, mas você tem que jurar. Jurar o Eduardo, porque ele é rei. Mas tudo interessa. Eu vou BBB, já. Né? Vou juntar meus amigos dinamarquês, tomar BBB e vou viver em BBB. Fora. Fora. Meu destoque. Só que aí, o que acontece? O Alfredo é incrível. Sim. Ele pega a filha dele, que foi sequestrada na temporada anterior, e se apaixonou por um Dinamarquês. Tá. E casa ela com o Lorde da Mércia. Pra ele unir a Mércia ao Essex. Aí o que que acontece? O cara trata mal a Alderflair. E o Utrid não gosta. Aí a Alderflair faz o Utrid fazer um juramento a ela. Entendeu? Aí, gente, acorda no pescoço, atrás de corda no pescoço. E o Utrid se apaixona por ela também. Aí, tá vendo? E mata a Skandy. Ah, tá vendo? Sabe? E aí, quarta temporada. É isso. Agora, traga pra nós, Fundamente, que esse vídeo já tem 10 anos. Quais são as suas expectativas pra quarta temporada? Porque a minha é. Mais feitiçaria, que eu amo a feitiçaria numa série. Mais guerra. Quero galera gritando, parede de escudo! E todo mundo assim, maravilhosos. Adorei esse cabelo de Utrid, que na verdade inspirou o Fundamente. Ele quer deixar crescer. Tô tentando convencer a não fazer isso. Ele quer deixar o rabinho do Utrid. Eu falei, 20ª temporada de The Last Quino. Quero mais guerra, quero mais filho. Quero mais feiticeira, quero mais treta, quero mais coisas. Você, Fundamente. Eu quero que o Utrid... Seja mais específico que eu. Eu quero que o Utrid fale mais da espada dele. Tá bom. Eu quero que os lordes de guerra, os senhores de guerra, ostentem as suas joias. Eu quero os dinamarqueses cheios de anéis no braço. É, porque eles já estão há um tempo ali agora. É, e cada vitória é um anel. Então eu quero ver isso. O Utrid carrega vários anéis no braço. Só que ele usa uma parada de... Mas é anel ou pulseira que você quer dizer? Tipo, são... Os dinamarques eles chamam de anéis. Mas é bracelete. Isso. Tá bom. São de bracelete que ficam aqui. Tá bom. E eles vão subindo o braço, sabe? Sim. É isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver falar da bafa de serpente que é a espada do Utrid. Eu quero que o Utrid coloque uma armadura com cabeça de lobo. Pinte um lobo no escudo. Porque ele é um senhor do norte. O símbolo dele é um lobo. O elmo dele tem uma boca de um lobo. Ah, é. Pandamente reclama disso desde a primeira temporada. Por que que eu acho... Que é o estandarte. Que a série decidiu não utilizar esse estandarte de lobo, o negócio de lobo e elmo de lobo e falar, rei do norte, king of the north. Porque eu não sei se vocês conhecem a série chamada Game of Thrones, que terminou ainda agora. Tinha um moço que era o Jon Snow e rolava o negócio de lobo, entendeu? E aí antes dele teve o Robb Stark que também rolava o negócio de lobo. E aí ficava, king of the north. Eu achei que foi... Eu não sei. Talvez tenha sido só pra povo falar assim, ai gente, vão dizer que a gente tá copiando Game of Thrones e nem é, sabe? Mora dessas. E aí evitaram a... Dua de cabeça mesmo. Fandom é chato, né? Pandamente. Vamos combinar que o fandom tá ali assistindo o mesmo conteúdo. Trinta vezes. Quem assiste The Last Kingdom, vê Vikings, vê Game of Thrones, vê tudo. Porque gosta do estilo. Vê tudo. Mas vai o quê? Reclamar. Porque é isso que sabe fazer mesmo. Então eles evitaram a fadiga com o fandom. Mas pode ser que agora a gente esteja mais maduro. Será que estamos? Eu acho que a gente já tá quarta temporada, né Brasil? Esperamos. Eu quero estandarte. Eu quero estandarte. Queremos então estandarte. Eu quero os filhos do André. Lembrando que domingo agora, dia 26 de abril, às 4 horas da manhã. Ah. Horário de Los Angeles, que é meia-noite lá, 4 horas da manhã aqui. A gente tem a estreia da quarta temporada de The Last Kingdom no catálogo da Netflix. Tadam. E estaremos aqui a partir das 5 da manhã, de duas em duas horas, postando um vídeo por episódio. Beleza? Mas a gente tem que dormir, Cris. 5 da manhã. A gente dorme na segunda, porque domingo é dia de The Last Kingdom e Westworld. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri